Oi, bom dia! Sete e três agora. E aí, que conta de bom? Conta que hoje é sexta, dia seis. Ô sexta, minha linda, você chegou. Que bom, hein? Aliás, prove que hoje é seis, provo. Quatro jogos foram disputados pela Libertadores na noite de ontem. Zebras que embolaram o grupo dois. Resultados bons para os brasileiros, né? Santos venceu o Independiente, enquanto que o River e Santa Fé ficaram no empate. Garantido o Flamengo na liderança do grupo quatro. Santos surpreendeu. Bateu o Estudiantes por uma zero. Lá no Centro Era em Quilmes. Parabéns, Peixe. Fim de semana. A grande final do Paulistão 2018. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Quem vai vencer o campeonato? Nós para quem, hein? Deixa no inbox aqui. Tem que ter um time para torcer. Mesmo que seja contra. Não é assim? E domingo a gente transmite a final. Pelo aplicativo da Rádio Futebol. Você tem meu aplicativo aí? Baixa aí, Rádio Futebol. Para curtir toda a transmissão interativa. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, né? Bem, a passadinha antes da caminhada, na rede social, para falar dos aniversariantes. Parabenizar quem faz aniversário, né? Quem lá? Vamos ver. Quantas pessoas hoje? Cinco! Opa! Quem faz aniversário hoje? Vai comer um bolo de chocolate ou vulcão? Que delícia, hein? Patrícia Pessinoto. O Pathy, parabéns, hein? Parabéns, Pathy. Janaína Faria, parabéns, Janaína. André Moucho, parabéns, André. André, que legal. Tatiana Castro, parabéns, Tati. Gislaine Fialho, parabéns, Gislaine. E a Lavínia Mouriviero. Lavínia, parabéns. Beijo. Sinto-se abraçadas e beijadas. Muito bem. Sexta, hoje é dia seis. Grande dia para nós brasileiros hoje, hein? Dois recadinhos antes da nossa caminhada. Amanhã é sábado, tem a feijoada do Mandala. Oh! É tradicional aqui em Sorocaba. Chegou a de feijuca aí? Restaurante Mandala. Você busca lá. Restaurante Mandala. Restaurante Bar Mandala. Você vai achar. Fácil. A outra é que o meu amigo Carlos da Zumba vai estar realizando um evento amanhã às três da tarde na Vibe. aqui na General Carneiro em Sorocaba, para quem é daqui da região, né? A gente pode ajudar com uma quantia partindo de dez reais, viu? Tem uma amiga da gente que está fazendo um tratamento câncer de mama, né? Vamos ajudar. Eu vou estar lá. Você que gosta da Era Fitness, você pode apoiar. Carlos, a Rosana e o time bom de professores vão estar dando um alo de zumba. Aliás, várias modalidades lá. Uma aula especial na Vibe. Carlão, conta comigo. Eu vou estar aí três da tarde para registrar isso também. Tá bom? Gosta de apoiar uma causa nobre? Apareça. Muito bem. Caminhada com o Coentru, você sabe. O nome da Iberá. Essa água aqui, ó. Deixa eu ver mais aqui. pH acima de 10, mineral e alcalina. Quem toma só tem benefícios. Olha ela aqui, ó. Ah, Iberá San Román. É nome também do restaurante Dinastia, alta gastronomia, culinária japonesa, espaço para eventos. Cada vez que eu falo aqui... Ô, Jarbas, deixa eu entender. Recebi duas mensagens. Eu posso casar no Dinastia, que é um lugar chique pra caramba? Sim! Casamentos intimistas, para um grupo menores de pessoas, viu? Pessoas mais íntimas do seu dia a dia. Para que você negocie 500 pessoas no casamento. Você não sabe quem são, quem vem com quem. Depois você nem vê mais. Eu mais de 350 quando casei, não lembro mais de ninguém, nem quem foi. Aliás, nem a mulher eu tenho mais. Então é assim, viu? Casamento intimista. Restaurante Dinastia. Ah, Dinastia. Eu adoro esse lugar. E casando, claro, roupa da Black Tie. 40 anos na Rebouças, Black Tie, a loja de aluguel de roupas do Brasil. Tem gente do Brasil todo alugando, comprando e falando da Black Tie. Que legal, né? Eu não ia falar, mas vou falar, viu, Cabral? A Black Tie está chegando com a coleção de roupa italiana. Hum... Eu quero o meu terno! Interno italiano da Black Tie. A gente vai contar logo logo essa novidade aí. Uma surpresa, né? E Black Tie Sorocaba logo logo, né? Quantas coisas da Black Tie eventos está programando para 2018? Junto com Dinastia Cultural, hein? E nome também da Hidráulica Tropeiro. Está reformando, está construindo aí? Opa! Hidráulica Tropeiro. Consultoria na compra de qualquer produto. E tem também uma coleção, uma quantidade grande de ofertas no site, no Face. Dose dupla. Março e abril com um precinho. Para você reformar, para você construir. Hidráulica Tropeiro. São três unidades, né? Araçóiba da Serra, na Raposo. Ali na Armando Panúzio. E também na Avenida Itavovu, lá na Zona Norte. Aliás, amanhã tem um café da manhã patrocinado pela Aqualimp. Vou estar lá registrando e eu mostro para vocês aqui, tá bom? E claro que eu vou estar lá para tomar esse café gostoso. Muito bem! Caminhada com o conteúdo. Qual que é o assunto dessa sexta-feira, hein? Para que você não gosta de falar de Lula. Esquece o Lula. A gente sabe que cedo ou tarde, a vida parece valer a pena com maior intensidade. Você reparou? Muitas vezes, as corridas nos cansam. Os dias parecem sogar tudo que nós temos. E os nossos sonhos parecem vencer e descer pelo ralo. Enquanto tomamos aquele banhão. Eis a vida em retrato. Somos todos iguais, né? É preciso coragem para seguir e ter muita confiança em si mesmo. Para se moldar. Conforme o vento sussurra, é o que está por vir. Hoje é sexta, seis. O jeito é amar hoje, perdoar hoje, beijar hoje, abraçar hoje, demonstrar hoje, comer hoje. Hoje é feijoada, na manhã. Fazer tudo hoje. Não deixe para amanhã, viu? Porque nós somos instantes. E no instante, não somos nada. Concorda? Eu acho que é isso mesmo, né? Você sabe que às vezes, é necessário a gente... É igual o Facebook. Você vai lá e exclui algumas pessoas. Às vezes, é necessário excluir algumas pessoas, viu? Apagar uma lembrança. Jogar fora o que machuca a gente. Que aperta. Abandonar o que nos faz mal. Libertar-se de coisas que nos prendem. Você tem alguma coisa que está prendendo você aí? Espere sempre o melhor. Prepare-se para o pior e aceite o que vier. Use, abuse, arrisque. Não desista jamais. Saiba valorizar quem te ama. Esse sim. Mereceu o respeito. Quanto ao resto... Bom, fala a verdade. Eu estou com 53, não sei quantos anos você tem. Fala a verdade. Ninguém precisou do resto para ser feliz hoje, né? Hein? Você que vive prejudicando pessoas. Ó, você conhece alguém assim? Deixa eu falar com essa pessoa. Fica de lado um pouquinho aí. Eu sei que você, meu amigo, não faz isso. Deixa eu falar com aquela pessoa que prejudica as pessoas. Você que vive fazendo mal aos seus semelhantes. Você que vive dando despertão, espertinha, hein? Achando que está se dando bem. Ó, quero falar com você. Na verdade, você está apenas acumulando dívidas com o universo. Ô, dívidas! Será que você está preparado quando a vida trouxer a conta? E não dá para pagar com cartão, não, filha, viu? A vida não falha. Esse retorno não falha, viu? Volta você. Deixa esse para lá. Precisamos, na verdade, de tão pouco para ser feliz, né? Hein? Não é? O problema é que precisamos de muita experiência para compreendermos isso. Eu vou até repetir, viu? Hum! Essa é com gás. Ô, delícia de água, hein? Tem que se hidratar, viu? Com o Imbira melhor ainda. A frase. Precisamos de tão pouco para sermos felizes. Verdade. O problema é que precisamos de muita experiência para compreendermos isso. E é necessário o quê? É necessário... É necessário ter tentado provar algo para alguém. Provar para alguém. As pessoas tomam como verdade aquilo que apenas querem, né? Eu cheguei a essa conclusão. É necessário ficar tentando provar, 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 provar. Mas as pessoas, elas tomam como verdade apenas aquilo que convém. Não é isso? Eu tenho dez dicas. Depois eu vou te manter motivado aí. Se você parar para pensar... O melhor professor da vida... Qual que é o melhor professor da vida? Aquele de português, de inglês, biologia ou de história? Nenhum desses. O melhor professor da vida é a experiência. Ela cobra caro, viu? Mas ela explica bem. Concorda? Eu acho que... Apenas tentando ficar feliz da maneira que você vai conseguindo. Fazendo as coisas que te agradam mais. Passando mais tempo com as pessoas que te dão emoção positiva, né? Ir no lugar onde se alinha mais facilmente. E sobretudo tomando decisões... De que nada é mais importante do que... Eu me sentir bem. Você está nesse ponto? Tomar a decisão que você vai se sentir bem. O resto esquece. Não erramos como damos muito de nós alguém. Repara, ó. Erramos quando esperamos o reconhecimento de alguém... Que não sabe valorizar... A sinceridade... Do que damos, vai? A gente não erra não, viu? A gente só erra... Sabendo que ninguém valoriza, né? Eu acho que é isso mesmo. A gente vai aprendendo. Eu aprendi que não me importa quanto certas coisas são importantes. Para mim. Tem gente que não dá a mínima, viu? E eu jamais vou conseguir convencer, né? Eu acho que é bem isso. Eu quando tinha... Aqui uns 10 anos, eu acho. Eu acho que 10, viu? Minha mãe já falava... A felicidade é essencial para a vida. Pense bem. Quando eu estava na escola, me perguntaram... O que você vai querer ser quando crescer, Jarbas? Eu acho que foi aqui em Sorocaba, no Sextão. Eu estudei no Sextão, viu? É um colégio aqui. Eu acho que foi a professora Betinha, de História. Ah, perguntou. Gente, ela parou todo mundo. Eu falo... Perguntaram assim, ó. O que é que você gostaria de ser quando crescer? Ah, eu falei, ó. Eu quero ser feliz, professora. A Betinha foi a primeira a falar, viu? Não sei se essa mulher está viva, viu? Ninguém gostava dessa mulher, viu? Eu gostava dela. Só que não. Eu acho que gostava, porque eu lembro dela até hoje, né? Eu falei feliz. Eles me disseram que eu não tinha entendido a tarefa. Eu disse a eles... Ô, professora Betinha... A senhora não entendeu a vida, então. Eles disseram que eu não tinha entendido a tarefa. E eu disse a eles que eu não tinha entendido a vida. Ah, vocês entendem a vida. Eu quero a felicidade. Eu quero ser feliz. Não é? Eu acho que quando você não puder controlar o que está acontecendo com você, tente controlar de maneira que você responde ao que está acontecendo. É aí que está o poder. Você entendeu? Quando você não puder controlar o que está acontecendo, tente controlar de maneira que você responda ao que está acontecendo. Bata de frente. Aí que está o poder. Cada dia da gente, cada dia mais, que eu dou o direito de fazer as escolhas, é só com coisas que eu gosto, viu? Eu explico. Eu só digo o que penso, só faço o que quero, só vou e se um não estiver com vontade, né? Ninguém me faz o contrário, viu? Eu só respondo se me interessar. Por fim, eu estou ficando craque em viver. É boa essa frase, hein? Eu acho que é assim, viu? Cada dia mais, você dá o direito de escolher as coisas que você gosta e só responda o que me interessa. Por fim, eu estou ficando craque em viver. E você? Eu acordo todo dia e agradeço. Nunca reclamar da vida, né? Eu acho que ela é o resultado das escolhas que a gente faz, não é? Você escolhendo errado, eu acho que quando alguém ameaçar ir embora, tem alguém querendo ir embora aí? Eu estou falando só de... Não estou falando só de relacionamento, não. Estou falando de emprego, de tudo, né? Quando alguém ameaçar ir embora, permita que vá, viu? Dê uma vez por toda, entenda que é melhor ficar somente com quem faz questão de estar ao seu lado, não é? Quando alguém disser, acabou, tudo bem. Você não precisa implorar, não. Para que fique muito menos deixar a porta entreaberta, né? Na esperança de que um dia eu volte para você. Não, deixe. Deixa o aviso na entrada lá. Você vai escrever em letras garrafais, ó. Que tipo de fonte você gosta? Você vai escrever assim. Quem saiu por escolha própria, não entra mais por amor próprio. Boa essa, hein? Vou repetir, ó. Para o que você está fazendo para prestar atenção. Você vai escrever isso aqui, ó. Quem saiu por escolha própria, não entra mais por amor próprio. É verdade, né? Eu acho que é bom a gente nunca menosprezar ninguém, né? Não menospreze. Que alguém que errou. Às vezes a única diferença entre você e os dois é que o outro não conseguiu mascarar as misérias dele. Você sim. Hein? Tem muito amigo aí? Eu não sei se eu tenho bastante. É, tem alguns que eu conheço pessoalmente. Um dia me perguntaram, você consegue contar cinco amigos na mão? É difícil, viu? Fala a verdade. Amizade não tem preço, mas tem valores. Tem sim. Amizade é um laço, né? E não um nó. Não prende, abraça. Amizade não tem preço, mas tem valor, né? Afetos, companhias, sorrisos, abraços, tem presenças. Mesmo longe. Amizade não se compra, se conquista, se constrói. Você reconhece, né? A amizade é sim. É, acima de tudo, sentimento. Eu acho assim. E você? Falei agora há pouco sobre escolhas. Ninguém além de você mesmo é dono das suas escolhas. Enquanto uns esperam a tempestade para se afundar, outros esperam para emergir. Ah, não. Essa é boa demais. Eu vou repetir. Mirá. É boa, ó. Ninguém além de você mesmo é dono das suas escolhas. Enquanto uns esperam a tempestade passar para se afundar, outros esperam para emergir. Enquanto você for o que os outros querem que você seja, sabe o que você vai ser? Nada. Verdade. Vai ser nada. A gente se parar para pensar, hoje é sexta, fim de semana está chegando aí, ó. Sofreríamos bem menos se não nos concentrássemos tanto nos nossos problemas e nos esforçarmos e também para superá-los, né? É uma grande verdade, não é? Oferecer sempre o melhor a melhor coisa. Oferecer sempre o melhor a quem quer que seja. Ofereça o que você tem de mais bonito, íntegro, sincero, elegante, delicado, gentil e simples. E não espere a retribuição de ninguém, viu? Uma semente plantada demora vários dias, meses, até anos para dar frutos, né? Mas o dia da colheita chega. Feliz é aquele que souber plantar, não é verdade? Nós somos feitos para a felicidade, para trocas, para a paz, para a bondade, para facilitarmos a existência um dos outros, né? Pena que isso não acontece, mas para isso tem que ter coragem e alegria de ser simples, não é? Ser muito simples, enquanto que a deselegância estiver nas roupas, nos sapatos, nos cabelos, fica fácil de controlar. E quando a deselegância é o caráter, aí não tem conserto, né? Aquele negócio da pessoa falar ah, é o jeito dele ou dela, vai mudar. Você acha? Você acha que a pessoa muda? Não. Você, por exemplo, pessoa capaz de realizar seus sonhos, né? Isso não é delegável, sabia? O melhor indicador de caráter de uma pessoa é como ela trata as pessoas que não podem lhe trazer benefícios. Já tinha ouvido falar nisso em algum lugar, viu? Eu acho que a gente não pode... Eu, por exemplo, jamais diga que você vai morrer por causa de um amor. Você vive de oxigênio, comida e água. Se bem que algumas vivem de oxigênio, água e Facebook, né? Eu tô brincando. Mas jamais diga que você vai morrer de amor por causa de um amor. Você vive de oxigênio, comida e água. Quem vive de amor é dono de motel, concorda comigo? Agir quando é preciso, parar quando é necessário, proceder como... quando não é possível seguir em frente. Dar voz ao coração, seguir o caminho da verdade, aceitar, confiar, abrir pra luz, voar com as próprias asas, atrever-se, viver, isso é viver, viver em paz. Aliás, o que é paz pra você? Palavra pequena mais forte, paz, é quando o barulho lá fora não incomoda mais aqui dentro. Boa essa, né? Paz, é quando o barulho lá fora não incomoda mais aqui dentro. Eu acho que a nossa maior fraqueza está em desistir. Você anda desistindo hoje? Para! A nossa maior fraqueza está em desistir. E o caminho mais certo pra vencer é tentar outra vez. Não deu? Tenta de novo. Ah, mas não deu? Tenta de novo. Eu continuo a mesma pessoa, apenas fiz novas escolhas, morar em outro lugar, estou com outra pessoa, eu continuo o mesmo, mas fiz outras escolhas, percorri novos caminhos, despertei aqui dentro outros risos, passei a me questionar e me entender mais, viu? E era justamente isso que eu estava precisando, viu? Pra que eu dissesse pra mim mesmo, vamos continuar? E quando eu digo isso, é pra não perder tempo, né? Acho que a gente não deve perder o tempo defendendo ou tentando provar nada a ninguém. a sua consciência é seu mestre, o seu guia, só ele ali, ó, Deus, ele sim, sabe das nossas intenções, da sua bondade e dos nossos defeitos também. O que importa de verdade é o que você pensa e sabe de você mesmo, né? Porque na verdade nós temos que ter respeito, ser respeitado. O respeito, o que é o respeito? O respeito é o ato de não fazer os outros o que jamais gostaria de que fizesse com você, não é? É dar espaço pra que os outros expressem opiniões sem discriminação ou punição. É não maltratar, é não humilhar, é não espizinhar as pessoas simplesmente porque não considero certos ou melhores. Respeito é mentira ou impõe. Está na formação de caráter, não é? Concorda? Ó, pra fechar essa caminhada de hoje, sexta, não me dá ibirá. O silêncio também fala e fala muito, viu? O silêncio pode falar mesmo quando as palavras falham. É verdade. A história da nossa vida ninguém além de você mesmo é dono da escolha. Ó, meu Deus, tá bom, então? Que o vento leve, que o vento leve, que a chuva mole, que a alma brilhe, que o coração acalme e que a monia se estale e que a felicidade permaneça. Concorda? Bom, então é isso. Minha caminhada sempre em nome da água Ibirá, mineral e alcalina, PH-10. Muitos benefícios pra quem bebe essa água, viu? Ibirá, São Romã. Um abraço, obrigado mais uma vez pela sua companhia. Vai compartilhando aí pra ajudar, tá bom? Um abraço, se cuida. Se exato, você sabe, eu tô aqui. Esse aqui é o Parque Campolim, Parque Carlos Alberto de Souza, aqui em Sorocaba. muito frequentado, viu? Desde cedinho até a noite. Aliás, a noite é muito legal caminhar aqui porque tem muita segurança, viu? Muito limpo o parque, tá bom? Um abraço, tchau. Bom fim de semana.